Gente, o Inhoque já descobriu que ele vai viajar. Dá uma olhada o que ele fica fazendo, ó. Bate ansiedade nele, aí ele fica com o brinquedo aqui, ó, chacoalhando pra tudo quanto é lado. O Zorro fica tremendo, ó. Olha o comportamento de cada um quando vai viajar. E foi, filho, a gente vai viajar. E o Bolt, o Bolt fica animado, gente, olha lá. Fala, gente, bom dia. Estamos começando mais um vídeo por aqui. Aliás, mais uma viagem por aqui, né? Já estamos de malas prontas, o carro está carregado, as crianças estão todas desesperadas. Estão ouvindo, né? Nhoque, Bolt e Zorro. Pequenos pintos. E saibam que, dessa vez, o destino é frio. A gente vai pra divisa de São Paulo com Minas Gerais, uma cidade chamada Monte Verde. Comenta pra nós aqui embaixo se você gosta de conteúdos de viagem pet-friendly pra gente poder trazer mais coisas aqui pra vocês como essas. E já aproveitando, não esquece, ativa o sininho, deixa seu like e se inscreve no canal. Vambora? Bem, Bolt. Bem. Listo. Vamos passar um negocinho no seu olho? Hã? Ai, que gostoso, mamãe. Agora a gente vai usar esta roupinha aqui, este look viagem da Emporium. Olha que coisa mais linda, gente. Uma polo. A gente vai colocar neles pra gente poder viajar. Vamos pôr a roupa? Vamos colocar a roupinha? Vem aqui então pra mamãe pôr. Vem cá. Vem. Nhoque primeiro? Tá bom, nhoque. Vem colocar a roupinha, vem. Mostra lá pro pessoal como você tá lindo. Ai, vou fechar a polo? Pode. Eee, todos prontos? Ai, que lindo. Tem que fechar aqui sua polo, filho. E você, Bolt, tá lindo. Onde vocês vão? Onde? Onde? Vamos contar pro pessoal? Vamos contar pro pessoal onde vocês vão, Bolt? Ai, meu Deus. Eles vêm aqui fazendo mala, gente. Ficam assim desesperados. Nhoque, nhoque, dá beijo aqui na mamãe então. Dá beijo aqui, Zorro. Dá beijinho na mamãe. Dá beijinho na mamãe. Dá beijinho, Bolt? Cadê o Bolt? Cadê? Dá beijo na mamãe. Gente, já estamos a caminho do nosso destino. Mas só para lembrá-los que estamos indo com todos os cuidados sobre a Covid, né, Fran? Máscara, álcool em gel, a pousada que a gente vai ficar também. Tem todos os cuidados. Ó, o álcool em gel. Então, assim, a pandemia ainda não acabou. Se Deus quiser, todos nós teremos a vacina em breve. Mas, por enquanto, seguimos viajando com todos os cuidados. Vamos lá. Gente, chegamos na pousada Rosler e agora a gente vai fazer o nosso check-in. Mas aí a gente se deparou com uma criança totalmente estragada aqui no sofá, gente. Olha. Ai, que vida. Não, Mariano. É um menino. Tem quantos anos? Ah, a gente acha que deve ter um ano e meio. Ah, gente. É uma criança ainda. É uma criança. Já, já vou trazer os príncipes para conhecer o Mariano. Este é o nosso quarto aqui em Monte Verde, gente. Olha lá. A Amora Gabramboesa. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês desse quarto. Ah, você já está na cama, comedião. Você adora uma cama, né? Você adora uma cama. Olha que gostoso, gente. A nossa cama. Tem lugar para colocar roupa. Eu vou mostrar agora. Olha esse aqui que legal. É, ué. Olha essa banheira. E este banheiro. E aí, gostou? Aprovado? Está aprovado? Está tudo aprovado, gente. Ai, ai, ai. Que gostoso. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Como é que eu... O que é isso? Ai, mãe. Que gostoso. Ai, que gostoso. Essa cama. Ai, ai, ai. Que delícia. Ai, que delícia, mãe. Ai, que delícia. Ai, ai, ai. Bom dia, gente. Olha como amanheceu bonito aqui. Deve estar fazendo uns 10 graus agora. E olha só quem que está ali na cama que eu vou mostrar para vocês. Vamos dar bom dia para o pessoal? Bom dia, gente. Você vai dar um bom dia primeiro para mim. Bom dia, seus comediãos. Como é que vocês estão? Olha o outro aqui. Ai, oi, seu rio. Você dormiu bem? Cama maravilhosa. Travesseiros maravilhosos. Olha a cobertinha. Tem outra cobertinha embaixo. Ai, essa que eles amam, né? Aqui tem uns cachorros. Olha só. Super dóceis. E o Bolt está fazendo amizade. Olha, gente. Que legal aqui nessa pousada. Tem essas espreguiçadeiras. Um lugar bem tranquilo. E aqui tem a piscina da frente. Está vendo? Lá estão os chalés. É um lugar bem bonito. Mesmo. Olha isso aqui que lindo. Agora está parecendo aquela pessoa lá. Os passeadores. Passeadores de cães. Espera aí. Emendou tudo ali, ó. Embarrou tudo. Emendou. Olha aqui, gente. Aqui todos os gatinhos, olha. Eles estão no abrigo. São gatinhos abandonados. E que aqui receberam um lugar para morar. Olha só quantos tem. Está vendo? Todos são muito lindos. Muito bem cuidados. E carentes que só. Olha isso. Ai, que gostoso. Oi. 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 Fala, gente. Bom dia. Eu vou tirar minha máscara. Porque não tem ninguém aqui agora. E eu vou falar um pouquinho dessa pousada para vocês. Eu estou aqui com essa criança no meu colo. Aproveitando um pouquinho essa manhã gostosa. O dia amanheceu lindo demais. Olha o céu azul. A gente amou ficar nessa pousada. Além do que, uma das coisas que mais chamou a atenção para nós foi o projeto de cuidar de animais abandonados que a pousada Rosler tem. E a Márcia cuida muito bem desses cães. Então, assim, a gente ficou muito feliz de poder participar disso. O ambiente aqui é espetacularmente lindo para você soltar o seu cão. Acho que você está vendo aqui atrás de mim. É um gramado infinito que todo mundo pode brincar. A relação de cães aqui é muito boa. Mas o seu cão tem que ser dócil, né? Então, assim, tenha em mente que vir para cá é soltar o seu cão com outros cães. E o seu cão tem que ser tranquilo, dócil, para não ter nenhuma briga. As vacinas têm que estar em dia. O vermífugo, o carrapaticida tem que estar em dia. Então, assim, entenda que vir para um hotel pet friendly tem as suas responsabilidades, tá? É muito legal. A gente ficou muito feliz. A gente agradece muito a estadia por aqui. E agora eu vou soltar o nhoque um pouquinho para a gente poder brincar aqui nesse gramadão. Tem um cachorro lá atrás que está brincando. Já entrou no lago. Temos um lago aqui. Todo mundo pode entrar no lago. Todo mundo pode entrar na piscina que fica ali atrás. Todo mundo pode fazer parte de tudo. Pode tomar o café da manhã com o cão. Então, assim, gente, tem uma casa do pato ali atrás. E tem um pato lá dentro. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá ver. Agora. Lá, gente, olha o pato dentro da casinha. O pato fica lá de boa. Olha que vidão que esse pato tem, ó. Lago só para ele. A garça. A garça está ali pescando um peixinho. Além de tudo, gente, tem que ter muita responsabilidade. Aqui, a pousada, ela é recheada de saquinhos biodegradáveis para você recolher o cocô do seu cão. Então, quando você vai para um hotel pet friendly, gente, recolhe o cocô do cão. É muito importante. A gente acabou de achar um cocôzinho aqui. Então, assim, sempre tem que recolher. A responsabilidade é do dono. É muito importante fazer isso. E aqui é um lugar de muito exemplo para isso. Porque, assim, a maioria dos donos, dos tutores, fazem isso com muita responsabilidade. Então, o gramado é lindo, limpo. E a gente tem sempre que manter essa responsabilidade com os nossos bebês. Agora, a gente está aqui com a Fê. A Fê veio com a gente. A Mora, Frambuesa, o Sérgio. Oi, pessoal. Todo mundo participando. Agora, a gente vai fazer uma foto especial. E nós vamos ficando por aqui, gente. Então, assim, da nossa parte, recomendamos muito, muito, muito essa pousada. Para você trazer o seu cocôzinho, para você se divertir, passar dias muito gostosos aqui. E nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Essa viagem maravilhosa a Minas Gerais, na cidade de Monte Verde. Um beijo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Então, é isso. Um grande beijo. Gente, dá tchau para todo mundo. Tchau.